A galera brasileira que trabalha com design, trabalha com animação, consiga ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar a cara do Brasil também, que a gente tem capacidade de criar e com boa qualidade uma marca de expressão e divulgação mundial. Desde a primeira aparição das mascotes dos Jogos Olímpicos, na verdade em Munique em 1972, as mascotes vêm ganhando cada vez mais força e cada vez mais importância, principalmente na questão comercial. Por isso a nossa decisão de fazer uma seleção para o mercado brasileiro, porque a gente queria deixar um legado para o mercado de design brasileiro. Eu estou achando esse processo muito bom, fico muito feliz de poder estar participando disso de alguma forma e de vocês estarem contando com a gente nesse processo, que é um processo que é claro e deixa mais claro para todos os profissionais, que é de muita transparência. Nós fizemos justamente um processo de abrangência nacional porque nós acreditamos na capacidade criativa do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é hoje reconhecido internacionalmente pela sua excelência técnica, pela sua capacidade de entrega nessas áreas e nós queremos ter personagens que possam ir com esse selinho de media em Brasil e ajudar a promover a marca Brasil globalmente. A criação de marcas brasileiras e o fortalecimento dessas marcas é um ativo que é fundamental para o desenvolvimento da identidade cultural do nosso país. É um edital pensado para que pessoas relacionadas à indústria criativa e à criação gráfica, mais especificamente, possam concorrer, possam estar brigando com o France. As agências, de uma maneira geral, têm o costume de se aprofundar muito na informação e no conteúdo e no que é que a gente efetivamente deseja fazer com aquela mensagem. E isso, para se transformar num desenho depois, eu acho que pode ser um personagem que pode ser bastante produtivo. A empresa vencedora vai colocar o seu nome na história do esporte mundial. Esse produto vai ter um apelo global, uma abrangência global enorme. Pessoas do mundo inteiro vão consumir, vão curtir, vão interagir com esse produto. Esse processo é um processo que, tecnicamente, vai escolher os profissionais com a maior competência do Brasil para desenhar esses mascotes. E eu tenho certeza que vai sair um trabalho lindíssimo. Eu acho que tem tudo para ser. E a gente vai ter um ano para trabalhar em todas as plataformas de lançamento, em todas as plataformas de comunicação, guardar essas personagens com muito segredo, há sete chaves, porque, finalmente, no segundo semestre de 2014, há dois anos dos Jogos, o mundo vai conhecer as mascotes dos Jogos Rio 2016. Tchau, tchau, tchau.